Que o deputado Betinho, o deputado Inácio Franco façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Do senhor Rui Rezende Fontes, chefe do gabinete do presidente da Embrapa, prestando informações relativas ao requerimento nº 207, barra 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.446, de 2018, em turno único, declara de utilidade pública a associação comunitária agropecuária de produção de alimentos das comunidades rurais de Jequiri, com sede no município de Jequiri, deputado Roberto Andrade. O relator da matéria, deputado Inácio Franco, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Deputado Betinho? Voto sim, presidente. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 973, de 2019, em turno único, declara de utilidade pública a associação dos moradores e produtores rurais da Fazenda Morales dos Peixes, com sede no município de São Gonçalo, do Abaité, autor, deputado Léo Portela. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Deputado Betinho? Voto sim, presidente. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento nº 2.866, de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com Saulo Serpa Mansur, por sua receita ter sido selecionada como uma das finalistas no concurso A Melhor Linguista do Brasil, da Rede Globo, entre mais de 300 receitas, representando bem o Estado e reforçando o valor da nossa cultura e tradição gastronômica e tradição gastronômica, autor Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 2.867, de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com Diego César Modesto Lara, por sua receita ter sido a grande vencedora do concurso, A Melhor Linguista do Brasil, da Rede Globo, representando bem o município de Pratápolis e o Estado, reforçando o valor da nossa cultura e tradição gastronômica, autor Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 2.868, de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Reginaldo Nascimento, por sua receita ter sido uma das finalistas no concurso A Melhor Linguista do Brasil, da Rede Globo, entre mais de 300 receitas, autor Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da Comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ione Pinheiro, que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater as contribuições da Empresa de Assistência Tec e Extensão Rural, EMATER, do IMA e da EPAMIG, do Sistema Osseng e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais para o desenvolvimento dos municípios mineiros. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Bosco, em que requer seja formulado o voto de congratulações com as organizações da Feira de Negócios do Noroeste de Minas, Agro-Noroeste, pelo sucesso na realização do evento, o qual ocorreu entre os dias 12 e 14 de setembro. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Hebert Couto. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Consulto os deputados, querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde.